Bom dia, boa tarde, boa noite, essa aqui é a parte 2, só que eu já gravei, já gravei, já fiz a parte 2 e esqueci de botar para gravar, então, é para não, é, sei lá, erro de gravação, tá bom, vai ficar só aberturinhão, né? Agora a gente vai para a terceira parte.